Um prédio foi interditado na Avenida Beira Mar Norte, em Florianópolis, um dos metros quadrados mais valiosos da capital. A gente vai até lá ao vivo para saber o motivo da interdição com a Gabriela Mariotto, que já está lá. Boa tarde, Gabi. Conta pra gente os detalhes aí. Boa tarde, Grazi. Boa tarde a todos. Este prédio, que fica localizado aqui na Avenida Beira Mar Norte, no centro de Florianópolis, estava sendo inspecionado na tarde de segunda-feira, quando uma das vigas de sustentação do pavimento central se rompeu. É um prédio de 12 andares, são 25 apartamentos, e o apartamento lá da cobertura está anunciado à venda por mais de 4 milhões de reais. Ontem à tarde, a Defesa Civil de Florianópolis interditou o prédio por tempo indeterminado. Agora vai começar o processo de recuperação deste edifício, que vai ser feito pela equipe de engenharia contratada pelo condomínio. Na primeira etapa, vai ser feito um plano de estabilização emergencial, para que não hajam novos colapsos. E em seguida, vai ser feito um plano de recuperação e reforço da estrutura. Os moradores aqui do prédio já estão alocados em hotéis, casas de parentes, e até em outros imóveis, dos quais também são proprietários. Mas a gente, desde o momento que a gente chegou aqui, acompanhamos um fluxo até bastante intenso de moradores entrando e saindo do prédio, e até pessoas em áreas comuns aqui do edifício. Grazi, volto com você. Muito bem, obrigada pelas informações e também pela atualização, não é mesmo? E olha, daqui a pouco a gente tem promoção exclusiva da Band FM Floripa, com dois pares de ingresso para o showzaço do Raça Negra, que vai rolar no stage na sexta-feira, daqui a pouquinho, viu? Tem também as condições de tempo e outras informações, então não sai daí!